Carlos? Você pode não conseguir andar, mas você não consegue fazer as manobras? Esse skate aqui não é apropriado pro tipo de chão. Ah, entendi. Mas na verdade, o que importa... Não vai ser uma manobra que vai te conquistar. Não, não vai, mas você veio aqui apresentar... Você vai namorar comigo. Você veio aqui apresentar seu dom, né? Eu estou aqui... Eu vou namorar contigo? Eu estou aqui me apresentando. Quem está aqui pra se apresentar sou eu, o Cadu. Só que você veio pra apresentar o seu dom. O meu dom é esse, é falar, é chavecar. E você não... Trocar ideias. Então você não está conseguindo. Se comunicar. Tá bom, então. Mais alguma pergunta? Ana? Eu tenho um certo trauma de skate. Porque eu já caí quando era criança, tentei andar, não deu muito certo. Entendi. Ah, eu não quero nem ver skate por enquanto, na minha frente. Não, eu não sei skate. Ô, Carlos, por que você acha que elas devem te trocar por aqueles garotos que estão ali? O que você tem de melhor que eles? O corpo, a alma, o espírito. Eu tenho um espírito alegre, eu sou espontâneo, assim. Eu gosto de conversar, sou carinhoso, gosto de sair junto pra namorar, gosto de dormir junto, gosto de acordar junto. Adoro. Acho que ninguém falou isso aqui. Vocês vão namorar com quem? Com palhaço fazendo malabares? Tá bom. Isso aí. Atenção para a placa, meninas. Um, dois, três e... Já. Ixi, tomou toco. Valeu, Cadu. Valeu, meninas. Até a próxima. Vamos chamar agora o próximo garoto que vem rodando na esteira. Rafael, vem pra cá, Rafael. Rola ou enrola? Muito bem, Rafael. Olá, 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 olá. Você vai ter um minuto pra falar com as meninas e mostrar o que você veio fazer aqui pra conquistá-las, ok? Legal. Boa sorte, relógio na tela. Um minuto pro Rafael. Vamos, Zé. Eu vou tentar conquistar o coração de vocês de uma forma diferente. Eu gosto de cantar, eu gosto de música. E aí eu pensei assim, imagina uma dupla sertaneja bacana, tipo o Vitor e o Léo, tentando fazer uma poesia. Coração de uma mulher, como muitos instrumentos, depende de quem toca. Não é mesmo, Vitor? É isso mesmo, Léo. E quem dera eu ser um humilde maestro pra poder reger o seu coração. Eu já sonhei com a vida, agora tive um sonho, mas viver não sonhar com você, tanto faz. E se fosse o Luan Santana, ia ser diferente, né? E eu queria dizer que é um prazer imerso estar aqui com vocês. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vou... Tempo esgotado. Meninas. Eu achei que vocês levaram a sério aqui, ficaram compenetradas e tal. Eu acho que ele enrolou bastante, né? Ele o quê? Ele enrolou bastante. Enrolou bastante, Juliana? Enrolou, Ju. Ô Ju, ele fez chapinha no cabelo, tá mais liso que o meu. Fez chapinha no cabelo? Você gostou? Fez chapinha no cabelo? Não, não acho que podia... Não, foi um tratamento. O cabelo tá muito grande, podia dar uma cortada. Eu corto, não tem problema. Você cortaria? Eu posso cortar, eu tenho um salão. Legal. Eu mexo com música também, eu canto, eu toco. Você cortaria o cabelo? Por você? Por que não? Lembrando que a Ana, que falou que corta seu cabelo e tudo mais, que foi sou do serviço porque ela também canta e tudo mais, ela já escolheu o Gustavo. O Gustavo tá começando a ficar complicado pra você, acho que daqui a pouquinho eu vou te trocar, viu? Mas tá certo. Ana, se você quiser trocar o Gustavo pelo Rafael, pode trocar. Com vontade. A Juliana também escolheu, a Juliana escolheu o Celso, né? A Juliana também, se quiser trocar o Celso pelo Rafael, também pode trocar. A Mônica, a Mônica escolheu o Flávio, né, Mônica? Também se quiser trocar, também se quiser trocar o Yogi ali pelo Rafael também, pode trocar. Aí é com vocês. Meninas, mais alguma pergunta? Tami? Não, não. Não, não. Bom, meninas, chegou a hora da placa. Por favor, levantem a placa. Um, dois, três e... Já? Não! Mas valeu, Rafael, você foi ótimo. Obrigada. As meninas são muito exigentes, viu? Quem quer muito, nada tem, já dizia minha vovó. Vem pra cá, Alisson! Alisson, não sei colocar essa música pra você, não sei exatamente o que você vai fazer. Boa sorte, então. Um minuto, vai, Alisson. Certo. Olá, queridos, tudo bem? Tenho 26 anos, sou técnico de segurança do trabalho, tá certo? Hoje eu não vim aqui procurar, eu vim aqui sem conquistar uma garota, tá? Pra poder aí futuramente aí, tá tendo relacionamento. Não tenho preconceito com ritmo de música, mas gosto bastante de um pagode e um samba. E aí, será que rola? Mas, assim, outros requisitos também que eu procuro bastante nas mulheres é o quesito sexo, né? Eu gosto bastante, assim, e eu gosto bastante, eu não curto uma mulher recalcada, né? Então, eu gosto de uma mulher ali bastante que goste de iniciativas e que me acompanhe, porque mente de legão... Epa, tá bom, tá bom, Alisson, tá bom! Não precisava ser tão sincero assim, né, Alisson? Meninas, alguma pergunta aqui para o Alisson? Eu não sei por que a Juliana, ela ficou, quando ele falou que gosta de mulher que gosta do assunto, você fez uma cara reprovando. Você não gosta do assunto, Juliana? Não, não estou reprovando não, eu olhei para a Tami, porque eu acho que ela também curte. Não, eu estava pensando diferente, porque a Ana até ia falar que o Gustavo ia ficar bravo, porque a Ana gosta do perfil dele, pagodeiro. Do mesmo jeito, ela está gostando. E acho que você ia ficar mais chateado. É, uma cor do pecado mexe comigo. É! E você gosta do assunto também? Bastante. Que coisa, né? A gente vê a carinha, não imagina, né? Coisa meia. Tá bom, alguma pergunta para a Alisson? Hein, Jennifer? Jennifer é alemã. Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com você, por ser assim, tão direto. Posso responder? Não precisa ficar assustada não, não, a gente faz com carinho. Muito bem, meninas, chegou a hora da placa, lembrando que os rapazes que estão ali, por exemplo, o Gustavo que a Ana escolheu, o Celso que a Juliana escolheu, e o Flávio que a Mônica escolheu, vocês podem trocá-lo pelo Alisson, tá? Segundo a Ana, ele é da cor do pecado, não é? Tem um sorriso muito bonito também. Tem um sorriso bonito, muito bem. Então, meninas, por favor, aplaca 1, 2, 3 e mostrem já. Ah! Não entendi, Ana. Falou, falou e não levou. É porque... O que foi? Pode falar, Gustavo. Queria só agradecer, só. Agradecer? Só de leve, só. Porque ela não te trocou, mas o programa não acabou ainda, daqui a pouco ela te troca, hein? Então deixa quieto. Deixa quieto, não agradece nada não. Paga pra ver. Você não faz pra ver? Tá tiçando, né? Você não faz pra ver? Você tá tiçando, né? Paga pra ver. Brincadeira, brincadeira. Alisson não foi do seu jogo, obrigada, viu? Alisson foi a sensação aqui, falou diretamente o que ele tava afim com vocês e tal, mas foi embora. Tchau, Alisson, tchau. Vem, Alex. Aí está, Alex. Alex tem 24 anos, é músico, sabe tocar pandeiro. E vai fazer alguma coisa aqui que eu não tô entendendo exatamente o que é. Então, Alex, um minuto pra você, boa sorte, vai. Tudo bem com vocês? Tenho 24 anos, sou formado em música. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês rápida aqui, o que demonstrar uma forma de carinho. E as mulheres gostam de uma florzinha, um coração. E em um minuto a única coisa que dá pra fazer é um bichinho. Que bichinho é esse, hein? Pode ser uma cobra, pode ser uma lagarta, pode ser um cachorro. Vamos lá, esse aí é o Alex. Ele escolheu fazer esse tipo de arte pra conquistar o coração das meninas. Hoje elas vão sair daqui acompanhadas. Será que vai rolar? Ou vai enrolar tudo, hein? Rola ou enrola? Esse é Alex. Se apresentando aqui. Tempo esgotado. Olha, o que você fez aí? Eu cronometrei. Ficou um cachorrinho mais ou menos, né? Um cachorrinho. Você daria... Com um luzinho. Eu vou entregar, eu fiz um bichinho pra elas aqui. Então entrega. Antes que não ia dar tempo. Isso, entrega. Rapidinho. Então eu fiz um... Um coração com um cachorrinho ou um macaquinho? Então, tem um papagaiozinho aqui. Pode ir lá, vai lá, Alex. Eu vou entregar, deixa eu pegar mais um. Mano, eu tenho cinco corações pra dar pra vocês, mas sintam-se presenteadas. Olha, um tucaninho pra vocês. Olha, a Jennifer ganhou um papagaio. Um tucano, um tucano. Olha o tamanho do bico, Eliana. É verdade. Um tucano. Esse é o papagaio. Esse é o papagaio, muito bem. Esse daqui é o suricate. Ah, o suricate, tô vendo. Eu tava assistindo o Discovery, daí eu aprendi esse nome daqui. Suricate, muito bem. O cachorrinho e o cachorrinho no coração. Olha, muito bem, que meio. Vou te dar um também, Eliana. Pra mim? É, vou te dar um. Ah, como você é meio. Não dá, esse, tô colado. Vou te dar um cisne. Tá bom. O cisne e o coração. Tá bom. Não tenho culpa. Valeu, obrigada, hein? Imagina. Super bacana. Bonito. Esse é bonito. É, só ficou um rabinho ali. Esse eu entendi mais. É. Né? Deve ser segurar essa cordinha aí. É bonitinha. É. Meninas, alguma pergunta aqui? Tami? Não, achei bonito. Achei interessante. Só nunca tinha visto. Pode botar a cabeça, pô. Então, acho que é por isso. Como que é assim? Alex, você só toca pandeiro ou tem outro instrumento? Não, eu toco percussão geral. Você canta também? Eu tenho um grupo de pagode. Ah, tá. Só faço batucada. Só barulho. Muito bonitinho, muito bonitinho. Além de brincar com isso, você sabe fazer mais o quê? Além de cantar e fazer... Deve saber brincar com outras coisas também. Você quer ver? Vai lá, Tire, pra que ele te mostra. Não sei, você quer aprender a fazer um cachorrinho de cena com o bichinho, você quer dançar? Não, não, Alex. Pô, eu pode... Todo mundo tá dançando, eu tô jogando a bola no teu pé, você não faz o gol, cara? Todo mundo tá dançando, então eu também vou dançar, vai. Você sabe dançar? Sei, qualquer coisa. O quê que você quer dançar com ele? Você sabe dançar funk? Vixe, pode pôr, mano. Chega aí. Você sabe? Então vai. Funk. Vamos ver. Aí, aí, vai até o chão. Chão, 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 chão. Tá bom, chega. Chega, chega. Volta para o seu lugar. Alex, você não dançou funk nenhum, mas enrolou, tá bom? Eu acho que eu fiz os passinhos aqui. É, rola ou enrola, é o nome do jogo mesmo, tá valendo. Plaquinhas, por favor. Vamos lá, atenção. Vai. Vai. Jennifer quis, a Tami também quis. Hum, então agora, rapaz. É, para mim a pessoa, escolher agora? Agora, como duas te querem, a Tami te quer e a Jennifer te quer. Exato. Você vai escolher. Escolha. Então, eu sou uma pessoa que sou muito desinibida, brinco no palco, eu adoro pessoas que também sejam desinibidas, então eu vou escolher a Jennifer. Jennifer. Por nada, tá Tami, por nada. Então, Jennifer, por favor, pode pôr aqui o adesivo no Alex. O Alex tá reservado pra você. O Alex tá reservado pra você. Daqui a pouco tem mais.